Bom dia, gente. Vou mostrar pra vocês aqui um lago que tem um restaurante aqui na Hebreia da Estrada. Olha que coisa mais linda, gente. Aqui, olha só. Olha que lindo. Aí aqui tem uma ponte. Olha só essa ponte aqui, coisa mais linda que tem um lago. Olha aqui. Agora eu vou mostrar pra vocês aqui, lindo. Olha aqui, gente. Olha essas ponte aqui no meio das pedras. Esses granelos lindos, né? Olha a criatividade. Aqui é uma pontezinha, tá vendo? A água passa por aqui. Olha aqui. Gente, olha que lindo. Aqui fica cheio de patinho. Cadê esse patinho? Ali, ó. Tá ali, tá vendo? Eles ficam andando aqui no lago, vocês vão imaginar. Aí a escadinha passa por aqui. Tá vendo aqui a ponte? Olha, uma pontinha de madeira. Aí sai aqui, olha. Gente, olha que graça. Olha que lindo. Muito lindo, né, gente? Então, é isso aqui. Mais um vídeo do canal Terepidular. Tô mostrando pra vocês. Vê, você passa na minha estrada. Vê cada lugar lindo. Pra ficar registrado. Eu gosto de filmar, gente, que fica registrado. Os lugares que você passa, que você acha bonito. Que você nem observa tanto. Aí quando você vê na filmagem, você vê o quanto é linda a natureza. O quanto a grandeza de Deus, né, gente? Olha. Beijinhos e até o próximo vídeo de canal pra vocês, tá bom, gente? Olha, gente, o que fez ali? Ih, tá cheio de cocô de cabrita aqui, ó. Olha como é que vem, olha. Olha. Olha que lindo aqui, gente, olha. Uma fazendinha. Acho que eu mostrei a escada pra vocês aqui. Olha a escada, que linda. Botaram umas madourinhas aqui em volta. E colocaram terra com pedrinha, tá vendo? Nem de concreto, ó. Aqui uma mini fazendinha pras pessoas de vêm com as crianças pra mostrar os bichinhos, olha. Que lindo, pra quem tem criança, pra trazer o cocô em seus bichinhos, gente, olha. Olha as galinhazinhas, que lindo, olha. Olha as galinhazinhas, galo. Olha o pavão, que lindo. Olha o pavão, que lindo. Tá vendo? Pra as crianças que não conhecem, tem criança, a gente não consegue, nem conhece muitos bichinhos, né? Se nem você pra uma fazenda, às vezes não tem condições, gente, de pôr um lugar grande, não tem bastante bicho aqui, pode vir aqui, ó. Vem no restaurante e pode vir aqui, ó. Ver essas coisas lindas, tá vendo? Gente, muito lindo. Muito criativo, gente. Um ótimo lugar pra você vir aqui, comer, almoçar, é na beira da estrada, gente, que é da BR-101. Olha aqui, ó. Muito bom gosto, gente. Aí as pessoas vêm aqui, lancham, né? Passam aqui, comem alguma coisa e fazem as crianças pra passear, pra conhecer, tá vendo? Ah, as creilinhas e coisas mais lindas, gente. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. Olha, gente, que coisa mais linda as coisas lindas. Meu Deus. Ai, que lindo, olha. Ai, esse ele é preá, né? Eu acho, né? Porquinho da Índia, sei lá o que fala. Então, gente, esse é mais um vídeo do canal Terape do Lar, mostrando pra vocês aqui, ó, na beira da estrada. Restaurantezinho muito lindo, pra você conhecer a fazendinha, pra mostrar pras crianças. Até pra gente mesmo, gente, ver que os bichinhos é a coisa mais linda. Pra conhecer os bichinhos. É uma terapia, né, gente? Olha que lindo. Tá bom? Beijinhos.